Alô galera, essa é a segunda estrela do forró, gravando seu mais novo CD, ao vivo, apoio Matos Variedades, simbora Netão! Eu quero que risque o meu nome da sua ajuda, esqueça o meu telefone e não me ligue mais, Por que já estou cansada de ser o remédio, pra curar o seu tédio, quando seus amores não lhe satisfaz? Pensei de ser o seu palhaço, pra ser o que sempre quis, pensei de curar sua falsa, quando você não se sentia feliz, Por isso aqui decidi, o meu telefone toca, você vai descargar as vezes, telefone mundo não pode chamar Eu quero que risque o meu nome da sua ajuda, esqueça o meu telefone e não me ligue mais, Porque já estou cansada de ser o remédio, pra curar o seu tédio, quando seus amores não lhe satisfaz? Pensei de ser o seu palhaço, pra ser o que sempre quis, pensei de curar sua falsa, quando você não se sentia feliz, Por isso aqui decidi, o meu telefone toca, você vai descargar as vezes, telefone mundo não pode chamar Você vai descargar as vezes, telefone mundo não pode chamar Você vai descargar as vezes, telefone mundo não pode chamar Simbora de sucesso! Estrela do forró, gravando o seu suco do CD, apoio Matos Variedades Sua! Amigo do CD's Amor Amor Você pensa que eu nasci que se chama que eu vou O que você quiser é só pedir que eu vou E que não exige o teu poder de ser só Amor, amor, se trata de homens e tenta me entender Que abaixo dessa roupa eu pedi uma mulher Que eu vi que desse como um forte, gosto de coração Comigo não Poderosa, outra vida E desse mês, nossa minha vida Se eu tô dançando, tô te tocando Não significa que eu tô se apaixonando Tá pensando que já tô no meu bem querer Só porque eu chorei não quer dizer que eu quero Amar você Amor, amor, se trata de homens e tenta me entender Que abaixo dessa roupa eu pedi uma mulher Que eu vi que desse como um forte, gosto de coração Comigo não Poderosa, outra vida E desse mês, nossa minha vida Se eu tô dançando, tô te tocando Não significa que eu tô se apaixonando Tá pensando que já é um bom do meu bem querer Só porque eu chorei não quer dizer que eu quero Amor, amor, se pensa que não é assim que eu sou chama que eu vou O que você quiser é só pedir que eu vou E que não exige o teu poder de sedução Amor, amor, se trata de homens e tenta me entender Se pensa em gostar uma roupa eu pedi uma mulher Pergunta desse pouco forte, gosto de coração Comigo não Valor, amor, se trata de homens e tenta me entender Simbora que tem sucesso Puxa com força, netão Esse é o pancada mais forte do forró Sou um papeúcho, um brinquedo, um moreno A faceira do grande e do grande Tô com vida e tô com facilidade Vejo a saudade por onde eu ando Porém do bonito não chora comigo Mas não tô assim quando ele me quer Sou muito nova para me casar Que ele vai procurar uma outra mulher Hoje aqui nesse pandango Tô com até clara o dia Amanhã desaparece, talvez não adeça Vai embora faria Hoje aqui nesse pandango Tô com até clara o dia Amanhã desaparece, talvez não adeça Vai embora faria A minha gaita é essa A gaita é um maço colado no peito Os rios que eu vi nos dê Quando eu dar Na noite é velha e eu sou do jeito Tô com a liga 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 Mas vocês querem dançar A gaita é essa Tô com a liga Amanhã vai ajudando pra outro lugar Aqui a safona chora Estrela do forró Tô com a liga Outra gerilha Tô com a liga Tô com a liga Tô com a liga Minha gente Outra xerinha aqui de si Quando a companhia de mar Se acerta a batada pela Berenice Quando a companhia de ti Outra xerinha aqui de si Quando a companhia de mar Se acerta a batada pela Berenice É a segunda estrela do forró Pra Berenice, a segunda CD Ao vivo A segunda estrela do forró Quando eu chorassei Se quando foi embora Nem pensou em mim Você me disse adeus Sorrindo e eu chorei E disse que era pouco Tudo que eu te dei Quando eu chorassei No jogo do amor Eu não fui desleão Você jogou outra face Eu fazendo mal E me deixou na beira De um abismo E o egoísmo seu E agora chora Me ensina pra voltar De qualquer jeito Não sabe que aqui dentro Do meu peito Existem marcas Do seu abandono Este é o sono E agora chora Mas se você se chora De verdade E diz que tá morrendo De saudade Amor assim Vem lá no fim O que deram seu amor Com piedade Um abração Um abração Um abração Se eu fazendo mal E me deixou na beira De qualquer jeito E agora chora E agora chora E agora chora E agora chora De saudade Amor assim Melhor no fim Do que ser o seu amor Com piedade Estrela do forró E chuvas gravam tudo ao vivo Muito prazer em revê-la Você está bonita Muito elegante Muito elegante Mais jovem Mais ceia de vida Eu ainda falo De flores E declamo Seu nome Mesmo Seus meus Me traem E diz que o seu telefone É minha cara Eu mudei Minha cara Mas por dentro Eu não mudo O sentimento O sentimento Não para A doença Não sara Seu amor Ainda é tudo Tudo Daquele momento Até hoje Esperei Você Daquele maldito Momento Até hoje Só você Eu sei Que no fato De não ter você Sou o meu E esse medo Que é rico De amar outra vez É meu É netão com a cordeão Puxando o fone Pra você Você não devia dizer Que eu disse Perdoar Bem que eu queria Encontrá-la E sorrir De uma boa Nos convinhamos A vida Nos faz Tão pequeno Nos preparamos Pra moitos E choramos Por menos É minha cara Eu mudei Minha cara Mas por dentro Eu não mudo O sentimento Não para A doença Não sara Seu amor Ainda é tudo Tudo Naquele momento Até hoje Esperei Você Daquele maldito Momento Até hoje Só você Eu sei Que o fato De não ter Você Sou o meu E esse medo Que é rico De amar outra vez É meu Segura Na tela Chora Essa folhinha É mais um sucesso O alôzão é Pelo Pai do Luiz Alô Tchau Esse é Gravando Tudo A vida Você fala por aí Que não me ama Você jura Que já não sente mais nada Mas a noite É pesado Ele em sua cama Solitão Na madrugada O telefone Na parede Desligado Tem o meu nome Sua agenda Rabiscado São sintomas E paixão Mal resolvida Adiantou Mal acabado Você deita Mas eu só vou te levantar Faz de tudo Pra dormir Não adianta Tá morrendo De saudade Por orgulho Não quer me procurar Quem me esquecer Quem chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece E rasga Ao se abrir Esca a gema Quem esquecer Não chora Nem rola Pela cama Quando se perde O som É que ainda Me ama Esse é o netão Que a cordeira Puxou no fone Pra você Lembra da você Que tem o apoio De Marcos Variedades Você fala por aí Que não me ama Você jura Que já não sentiu Mais nada Mas a noite É pesada Nem sua cama Solidão Na madrugada Que me pône Na parede Desligado E o meu nome Sua agenda Rabiscado São sintomas E paixão Mal resolvida De amor Mal acabado Você deita Mas eu só vou te levantar Quase tudo Pra dormir Não adianta Tá morrendo De saudade Por orgulho Não quer me procurar Quem esqueceu Não chora Quem chora E pode lembrar Quando se esquece Se rasga Não se abisca a gema Quem esqueceu Não se abisca a gema Quem rola Quem rola Quem rola A cama Quando se perde O som É que a inveja Me ama Estrela do cor Não avança Se você quiser Ao vivo A polio Marcos Validais E amigas Se des Então os dias do Pará É gostoso demais O amor que a gente faz Como entregar As delícias De prazer Mas se você Encontrar o que Melhor Pra esquecer Que tudo que me deu Ao meu lado É como eu Vou acreditar Que um dia Você ia me amar Eu tenho saudade Ouvi você Que te prega A paciência E logo tudo isso Vai passar Se amor Pra vida inteira Chega até Se largar O que de mim Se tem saudades E eu sou Tua metade E a seu lado É meu lugar Continuar Com você Por quê? Se teu amor Não representa nada Se te ame Eu sou amada Põe apenas brinquedo Em suas mãos Não nasce Pra ser a outra Mas sempre Eu sou a única Continuar com você Continuar com você Se teu amor Não representa nada Se te ame Não sou amada Põe apenas brinquedo Em suas mãos Não nasce Não nasce Pra ser a outra Nasce Pra ser a unidade Continuar com você Absoluta Se te ame Continuar com você Se teu amor Se teu amor Não representa nada Se te ame Eu sou amada Põe apenas Em suas mãos E nasce Dança É a outra Mas sempre É a única Continuar com você Se teu amor É o seu lugar No teu coração Só sucesso O show que faz a diferença Só sucesso Estrela do forró Travamos Só mais Vamos ceder Volume 2 Apoio Marcos Variedades Me distraquece E vou continuar A insistir O que você me fez chorar Chega Eu quero mais pra mim Não adianta Me pedir perdão Se não cuidou Só vou tratar Peri meu coração Não quero mais voltar atrás Não vou viver Deixe de ti Por favor Me deixe em paz Pode parar Esse blá 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 Que fume você Morre de amor Se você pega a chance Então brinquedo esperançou Chega nada mais Já te esqueci Quero encontrar alguém Que possa me amar Entre eu e você Tudo terminou Me dá motivo Pra eu te perdoar Sempre cansei De ouvir você Dizendo mais De ouvir você Agora esse jogo Agora esse jogo Virou E não te quer Agora sou eu Por favor Me deixe em paz Não quero mais ouvir Esse blá 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 Que fume você Morre de amor Se você dá minha chance Então brinquedo esperançou Chega nada mais Já te esqueci Quero encontrar alguém Que possa me amar Entre eu e você Tudo terminou Tudo terminou E não te quer Agora sou eu Sinto mais um ponto atrás Não quero mais ouvir Esse blá 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 Que fume você Morre de amor Se você dá minha chance Então brinquedo esperançou Chega nada mais Já te esqueci Quero encontrar alguém Que possa me amar Que fume você Morre de amor Se você dá minha chance Então brinquedo esperançou Chega nada mais Já te esqueci Quero encontrar alguém Que possa me amar Eu e você Tudo terminou Tudo terminou Tudo terminou Tudo terminou Tudo terminou Tudo terminou Me segura no swing Quero ver que bola Rebala a boladeira Quero ver que bota Pra quebrar Quero ver que dança Pra noção de sua ameira Olha que tá dentro Pra ficar Olha que tampouro Pode entrar Que tão boçoso Começou Não pode mais parar Dança Me mexe Me mexe Quero ver se Tales Quero ver você dançar Quero ver você dançar Quero ver você dançar Pois deu se parar Dança Pra valer Se vai amar, glória Quero ver quem me segura no swing logo Quero ver quem bala, rebala, rebarradeira Quero ver quem bota pra quebrar Quero ver quem Deus joga no sangue suaveira Olha que da vidro pra ficar Olha que tem cura, pode entrar, que tem gostoso Começou, não pode mais parar Dança com me mexer, mexe com bala Se eu quero ver você dançar, quero ver você dancer Pra me separar, dança vou prazer Vou mexer no pé embaixo, quero ver você dancer Dança sem parar, dança pra valer Quero ver você dançar, quero ver você lixo Dança sem parar, dança pra paz Vou mexer na frente, mexer no pé embaixo Quero ver você dancer,ضi fará Dança pra valer Quero ver quem me segura no swing louco Quero ver quem bola, rebola, rebadeira Quero ver quem bota pra quebrar Quero ver quem desce uma noção da sua queira Olha quem tá dentro quer ficar Olha quem tá fora, pode ver quem tá gostoso Começou, não pode mais parar Você que mexe, mexe quando está Quero ver quem você dançar, quero ver quem você dançar Quero ver quem se parar, pensei com prazer Damos, puxer nas tempas, quero ver você dançar Querei se separar, pensei com pra valer Quero ver quem você dançar, quero ver quem você dançar Querei se separar, pensei com pra valer arrows, puxer nas tempas, quero ver quem você dançar Querei se separar, dança da Krishna Dança pra valer Música Minha prima tá criando um bicho, o bicho é caro e ilude e é muito fofinho Mas todo mundo quer pegar um bicho, porque o bicho dela é um coelhinho Mas todo mundo quer pegar um bicho, porque o bicho dela é um coelhinho O vizinho é muito atrevido, já tá passando o que faz com meu bicho A minha trima não se amada em casa, só tá guardando, só agarrado no bicho É o seu vizinho que quer comer o cu, ele é o seu vizinho que quer comer o cu Ele é o seu vizinho que quer comer o cu, ele é o seu vizinho que quer comer o cu Ele é o seu vizinho que quer comer o cu, ele é o seu vizinho que quer comer o cu Ele é o seu vizinho que quer comer o cu, ele é o seu vizinho que quer comer o cu Ele é o seu vizinho que quer comer o cu, ele é o seu vizinho que quer comer o cu Ele é o seu vizinho que quer comer o cu, ele é o seu vizinho que quer comer o cu Ele é o seu vizinho que quer comer o cu Ele é o seu vizinho que quer comer o cu Minha prima tá criando um bicho, o bicho é cabeludo e é muito fofinho Mas todo mundo quer pegar no bicho, porque o bicho dela é um coelhinho Mas todo mundo quer pegar no bicho, porque o bicho dela é um coelhinho O meu vizinho é muito atrevido, já tá falando que vai ser o bicho A minha prima nossa mariquada, toda plantada só agarrada no bicho É o seu vizinho que quer comer no coelhinho, é o seu vizinho que quer comer no coelhinho É o seu vizinho que quer comer no coelhinho, é o seu vizinho que quer comer no coelhinho É o seu vizinho que quer comer no coelhinho, é o seu vizinho que quer comer no coelhinho É o seu vizinho que quer comer no coelhinho, é o seu vizinho que quer comer no coelhinho É o seu vizinho que quer comer no coelhinho, é o seu vizinho que quer comer no coelhinho É o seu vizinho que quer comer no coelhinho, é o seu vizinho que quer comer no coelhinho, é o seu vizinho que quer comer no coelhinho O que é que tu é meu, Alisa vizinho? O que é que tu é meu, Alisa vizinho? O que é tu, meu, seu? Alegria do vaqueiro é pegar a doida e ver nada O queijo do violeiro é fazer verso sua amada Alegria do violeiro é pegar a doida e ver nada O queijo do violeiro é fazer verso sua amada Meu destino é ser vaqueiro, não na minha profissão Meu pintão de violeiro, com força do banhão E de alto na peleja, pegando o põe no laço E do queijo com viola, pareço esse meu cansaço Mas o verso do meu bem, cada um beijo do meu traço Alegria do vaqueiro é pegar a doida e ver nada O queijo do violeiro é fazer verso sua amada Alegria do violeiro é pegar a doida e ver nada O queijo do violeiro é fazer verso sua amada Vou levando minha vida, lá só faço meu caminho Com minhas fadas de aço, eu nunca estou só que eu Sou vaqueiro, violeiro, lá nas fadas do central Conheço o goi-manigreiro, bem nas palmas da minha mão Eu conheço o goi-manigreiro, bem nas palmas da minha mão O chupado falou Alegria do vaqueiro é pegar a doida e ver nada O queijo do violeiro é fazer verso sua amada Alegria do vaqueiro é pegar a doida e ver nada O queijo do violeiro é fazer verso sua amada Eu disse que ainda tem mangueiro, fama minha só opção E vindo de violeiro, com a boca do baião E de ato da perecha, pega a doida e ver nada E no ato com viola, faz que sempre eu casar Faço verso pro meu bem, que a doida e ver nada Alegria do vaqueiro é pegar a doida e ver nada O queijo do violeiro é fazer verso sua amada Alegria do vaqueiro é pegar a doida e ver nada O queijo do violeiro é fazer verso sua amada O levado minha vida, o lado faço meus caminhos O queijo da corda de aço, eu nunca estou sozinho Sou o vaqueiro violeiro lá da espada do sertão Conheço o boi mandigueiro bem na palma da minha mão Eu conheço o goi mandigueiro bem na palma da minha mão Simbora no forró É a boa estrela do forró Aqui tem o apoio do Marcos Variedade E o Paracus Viana Eu sempre gostei de dançar Um baile bem animado Esse que amanhece o dia Tá no interior do estado E a gaúcha tá se solta Com um bandeirão bem rasgado E só pega mais um bandeirão Pra melhorça se ter assinhado Rapadeiro, velho assanhador Fazido de ver, o velho cantador Rapadeiro é melhor assanhado Quero ver se tu é Sem macho, não tem, não tem, não tem, não rasgado Ai E o baile corre pelo pocho Pelo preto é de um gareleiro E o gareleiro já vive de força E Goiânia de cadrandeira No caminhão, bandeira, agonhado Não vou ter parado de espera E só pega mais um bandeirão Pra melhorça é matar O ira assapadeiro Com um bandeirão bem assanhado Falido de ver, o velho cantador Rapadeiro é melhor assanhado Quero ver se tu é Sem macho, não tem, não tem, não rasgado Quando a paz do dia se for O garele já pode ser assinado O velho já passeado No corró de um ator do ventano Eu vou ter parado de espera Com um bandeirão de cadrandeira E só pega mais um bandeirão A melhor levantar a poeira Sapadeiro, velho assanhado Falido de ver, o velho cantador Sapadeiro é melhor assanhado Quero ver se tu é Sem macho, não tem, não rasgado Eu sempre gostei de dançar Um baile bem animado Vê se que amanhece o dia Lá no interior do estado E a raça lá se solta Num bandeirão bem rasgado E só pega mais um bandeirão É melhor se eu fazer assanhado Sapadeiro, velho assanhado Falido de ver, se o velho cantador Sapadeiro é melhor assanhado Quero ver se tu é Sem macho, não tem, não tem, não tem, não tem, não rasgado E o baile tá correndo frouxo Pelo caixa de um brasileiro E o caiteiro já vive exposto De Goiânia, de Brada Primeira O caminhão poleira sonhado Ao fim de não parar a tranceira Mas só pega mais um bandeirão A melhor levantar a poeira Sapadeiro, velho assanhado Tá lindo de ver, se o velho cantador Sapadeiro é melhor assanhado Quero ver se tu é Sem macho, não tem, não tem, não rasgado Sapadeiro, velho assanhado Tá lindo de ver, se o velho cantador Sapadeiro é melhor assanhado Quero ver se tu é Sem macho, não tem, não tem, não rasgado Só sucesso! Estrela do terror! Por que você fez assim com meu coração? Eu não te dei o motivo e a razão Ninguém merece viver assim desse jeito Lá por você que odeia desilusão, que não esconde o medo da solidão E me correndo de amor dentro do meu peito Você me enganou, você me enganou, nunca me enfina de mim Você me enganou, você me enganou, me deixando triste assim Você me enganou, você me enganou, nunca fiz pra ver você Você me enganou, você me enganou E agora o que eu vou fazer? Marcos, variedades! Porque pra isso eu sempre digo real Eu te daria o mar, a terra e o céu Eu te daria o amor, que vem das estrelas Mas você foi tão gênio e tão cruel Você comando a maçã e tomando mel Não me ouvindo seus rios, ou não me deu Você me enganou, você me enganou Você me enganou, você me enganou Eu quero me enfina de mim Você me enganou, você me enganou Me deixando triste assim Você me enganou, você me enganou O que eu fiz pra merecer Você me enganou, você me enganou E agora, o que eu vou fazer? Obrigado, meu Deus, por mais trabalho realizado Valeu! Alguém me falou que você me enganou E eu não posso acreditar Eu preciso saber se também é você Quem me enganou, me avisar Alguém me falou que você me enganou E eu não posso acreditar Eu preciso saber se também é você Quem me enganou, me avisar Eu preciso partir Sei que não vou desistir Nessa solidão, do amor, o meu coração Eu preciso partir Sei que não vou desistir Nessa solidão, do amor, o meu coração Alguém me falou que você me enganou E eu não posso acreditar Eu preciso partir E eu não posso partir E eu não posso acreditar Alguém me falou que você me enganou E eu não posso acreditar Eu preciso partir E eu não posso acreditar Nessa solidão, do amor, o meu coração Eu preciso partir Sei que não vou desistir Nessa solidão, do amor, o meu coração Eu preciso partir Sei que não vou desistir Nessa solidão, do amor, o meu coração O meu coração Amor, não vou te deixar Mas não vou chorar Vai doer em mim Sempre quis ligar Todos os momentos que eu tive com você O cara faz sempre tempo do meu coração Sempre não é fácil para me te exercer Vai ficar chorando quando você chora Mas não vou mais chorar, não vou mais chorar Não vou até te esquecer Não vou mais chorar, não vou mais chorar Não me fez sofrer, não vou mais chorar, não vou mais chorar Não vou até te esquecer, não vou mais chorar, não vou mais chorar Todos os momentos que eu tive com você Não vou mais chorar, não vou mais chorar Não vou mais chorar, não vou mais chorar Sempre quis ligar Todos os momentos que eu tive com você Não vou mais chorar, não vou mais chorar 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 Só me fez sofrer, não vou mais chorar Não vou mais chorar, não vou mais chorar Amor, vou te deixar Não posso mais ou quero te ver Eu sofrido tanto por te querer Mentirosa 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 Não volte mais daqui Nunca mais Sofrerá no seu coração Ganhará no seu próximo amor Mentirosa 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 Não volte mais daqui Nunca mais Altos braços Mentirosa Quando merecia O teu amor só para ti Mentirosa Quando merecia O teu amor não era feliz Mentirosa Quando me traía E jurava o teu grande amor Mentirosa Quando me traía Contra a vida de meu coração Contra as mentiras Mentirosa Quando merecia O teu amor só para ti Mentirosa Quando me traía E dizem que era por mim Mentirosa Quando me traía E jurava o teu grande amor Mentirosa Quando me traía Contra a vida de meu coração Tão as mentiras Mentirosa Não posso mais Não quero te ver Tô sofrendo tanto Vou te querer Mentirosa 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 Não vou te mais aqui Nunca mais Não creio mais no teu coração Creio mais no teu falso amor Mentirosa 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 Não vou te mais aqui Nunca mais Altos braços Mentirosa 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 Quando me traía, e jurava o teu nome amor Me chia, quando me traía Mas a vida de meu coração são as mentiras Ah, se eu pudesse, se eu pudesse combinar Com a minha abro o coração, pra que eu sou só amanhã Que eu já ia namorar, e com o chão de cantar Todo dia, na mara, quando eu te teatro, quando eu te quiser E quando dispara, tinha chegado, libera o meu coração Pra gostar de quem quiser E todo chão de cantar, todo dia, na mara, quando eu te teatro, quando eu te quiser E quando dispara, tinha chegado, libera o meu coração Pra gostar de quem quiser, gosta de te apaixonar Doidinho da Roflândia, é danado pra gostar Doidinho da Roflândia, gosta de sofrer e chorar Doidinho da Roflândia, é manhoso pra amanhã Doidinho da Roflândia, é danado pra gostar Doidinho da Roflândia, gosta de sofrer e chorar Doidinho da Roflândia, é manhoso pra amanhã Doidinho da Roflândia Ah, se eu pudesse, se eu pudesse combinar Combina pro coração pra gostar de sua manhã Combina pro coração pra gostar de quem quiser E todo chão de cantar, todo dia, na mara, quando eu te teatro, quando eu te quiser E quando dispara, tinha chegado, libera o meu coração Pra gostar de quem quiser, gosta de te apaixonar Doidinho da Roflândia, é danado pra gostar Doidinho da Roflândia, gosta de sofrer e chorar Doidinho da Roflândia, é manhoso pra amanhã Doidinho da Roflândia, gosta de se apaixonar Doidinho da Rocklandia, é danado pra gostar Doidinho da Rocklandia, gostar de sofrer chorar Doidinho da Rocklandia, é maluco pra molhar Doidinho da Rocklandia, meu me quer, meu me quer Tudo que padece coração Tudo que padece coração Não me peça pra voltar, eu não vou te aceitar Não procure mais Não venha dizer, que não consegue me crescer Que sem mim já não tem paz Eu já conheço esse teu jeito No final que paga o preço É o meu coração Não adianta nem tentar Eu não vou me entregar Outras vezes em suas mãos Quando avisou na bola, você jogou por o amor que eu dei Ah, mas eu não vou ver, já acho que vencer Eu sou você, você só foi sério Você não me gostou, já me fez sofrer Me libera dessa tortura Hoje eu sei que é loucura Amar você Me libera dessa tortura Hoje eu sei que é loucura Amar você Não me peça pra voltar Eu não vou te aceitar Eu não vou te aceitar Não procure mais Não venha dizer, que não consegue me crescer E sem mim já não tem paz Eu já conheço esse teu jeito Hoje eu sei que é loucura Amar você Me libera dessa tortura Hoje eu sei que é loucura Amar você Amar você Estrela do forró Altíssimo Puxa o pote, letão da cordeão Essa é a risada de confundir Vira o forró O senhor que faz a diferença Falou especial do Luiz Um abração E um minuto De queresina O senhor que faz o pote, letão da cordeão O senhor que faz o pote, letão da cordeão O senhor que faz o pote, letão da cordeão O senhor que faz o pote, letão da cordeão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.